Rapaz, 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 e esse estouro do Bitcoin? Bitcoin, to the moon, foi pra cima, tinha duas possibilidades, poderia retestar a LTB e voltar a cair, fez o mais improvável, confesso que era o mais improvável, conseguiu arrebentar com a LTB, começar uma onda de alta e quem sabe a gente vá pegar aí níveis realmente importantes, né? Mas é claro, agora a gente está na possibilidade de fazer reteste, LTB e tudo mais, enfim, vamos ver o que o Bitcoin pode fazer logo depois da vinheta, então vai! Querido, antes de qualquer coisa, por favor, nem precisa pedir, mas a gente pede, a gente é humilde, pede, por favor, dá o teu like aí, cara, não custa nada, dedinho no jóia, botãozinho no jóia, legal, papapá, like aí, coisa rápida, 5 segundos você dá o seu like aí, não perde nem muito tempo da sua vida, ajuda muito o canal com isso, tá? Não peço dinheiro nada, cara, eu não preciso de dinheiro não, ao contrário de certos babacas vêm dizer às vezes, tá? Eu não estou no YouTube por dinheiro não, tá? Você está no YouTube por dinheiro, coitado, cara, felizmente eu sou muito bem sucedido na minha vida profissional, pessoal e não preciso de dinheiro de ninguém não, tá bom? E também na minha vida como trader também, sou muito bem sucedido, graças a Deus. Enfim, só peço seu like para dar aquela força, para a gente continuar divulgando esse conteúdo, é claro que se puder ganhar dinheiro fazendo o que eu gosto, que eu adoro ensinar realmente trade, estamos aqui para isso, tá? Então, dá o seu like para dar a força para a gente, se inscreva no canal se você não tem mais inscrito, verifique a inscrição, compartilhe esse vídeo, ativa sininho, cara, faz o escambau aí, ajuda a gente, tá? Dá aquela força marota para a gente, que a gente conta com a sua ajuda. Tudo que eu peço é que você nos dê uma ajuda gratuita, não precisa de dinheiro não, é só dar o like, se inscrever, blá, 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 siga a gente naquela rede social ali, tá? Não vou falar o nome dela, é tudo aqui embaixo na descrição, também tem o nosso grupo free, tem o grupo VIP, caso você queira realmente ter acesso a um grupo mais personalizado, né? Voltado para o day trade, né? No caso, e é isso aí, tá? Tá? É, dito tudo isso, também tem linha de tempo das análises, tá aqui embaixo, bonitinha, e vamos então começar com o vídeo aqui na nossa cena interna, olha só, videão, cena interna. Pegamos todos, sem falta, todos os alvos, tá? Batemos aqui tudo que era alvo, que podia imaginar, aí o bichão veio com tudo para baixo aqui, e aí, cara, a gente falou, pô, tá numa situação realmente complicada, porém, aquilo que eu vinha dizendo, né? Tá segurando justamente em um nível importante de suporte Fibonacci, que é entre 0.6 e 0.7, né? 0.618, 0.786, segurou perfeitamente aqui, tá? Mais importante do que isso, cara, mais importante do que Fibonacci, pelo menos para esse movimento, tá? Nada, nada em análise gráfica é mais importante que Fibonacci, tá? Então, guarde sempre isso em mente, nada em análise gráfica é mais importante que Fibonacci, beleza? Então, ele segurou muito bem na tripoema de 610 períodos, tá? Tripoema de 610 períodos, média exponencial tripla de 610 períodos, segurou muito bem aqui, tá? Muito bem aqui, e explodiu para cima, né? Explodiu para cima e foi que foi, e agora, novamente, volta a nos questionar se estamos a fazer aí um ombro-cabeça-ombro. Então, se você está pensando no Bitcoin para um prazo um pouco maior, é claro que você não vai ficar desesperado porque você perdeu essa boa. Oh, Daniel, me perdi a boa, podia ter saído aí com lucro. Tá, mas se você está pensando no investimento, assim, num trade, para um prazo um pouco mais longo do que alguns dias, né? Talvez você está querendo ficar semanas aportado no Bitcoin. Realmente, ainda não é hora de entrar, não. Uma hora de entrar vai ser no rompimento daqui da Black Line, que vai ser por volta aí dos 44.800 dólares e 45.000 dólares. Ainda é cedo para você comprar Bitcoin visando semanas, tá? Não estou dizendo dias, estou dizendo semanas, tá bom? Ainda é cedo. Então, que bom que você não entrou, né? Porque aí você vai ver se ele vai fazer um ombro-cabeça-ombro ou não. Invertido, no caso, né? Ó, ombro, cabeça e ombro. Você vai ver isso daí o quê? Mais pra frente. Agora é cedo, por enquanto, para você entrar, né? Espere romper 44.800 ou arredonda para 45.000. Entre no rompimento de 45.000. Antes disso, acho besteira, acho loucura. De imediato, o que eu vos digo é o seguinte. Que bom que o Bitcoin segurou entre o nível 0.6 e 0.7. Que bom que a Triple Ema de 610 mostrou-se um excelente suporte, como a gente vem falando há muito tempo aqui. Olha só essa linha branca, tá vendo? É a famigerada. Só que não, né? Uma famosa, até. Fui poema de 610 períodos que eu venho falando para vocês há muito tempo, ó. E eu descobri por acaso, até. Bateu aqui, agulhou, segurou. Bateu aqui de novo, agulhou, segurou. E agora veio para cima, tá? Pode acontecer de o Bitcoin voltar a cair, como eu disse nessa setinha aqui que eu trouxe para vocês, ó. O Bitcoin deu um pump, mas esse pump foi basicamente até o 0.786 desta queda, tá? Então aqui, ó. Ele deu esse pumpzinho travando no 0.786 dessa queda, ou seja, ainda não diz que a gente vai para cima, tá? Isso aqui, por enquanto, está com cara ainda de pullback. Então, cuidado. É um pump importante. A gente vai analisar a importância desse movimento logo mais, tá? Em gráficos menores. É um pump deveras importante. Porém, entenda o seguinte. Para longo prazo não diz tanta coisa não, tá? Porque ele pode muito bem voltar aqui e fazer uma onda 3 para baixo e vir buscar lá 30 mil, coisa do tipo, tá? Conforme a gente já estudou aqui. Então ainda é cedo. Ainda é cedo para você especular para o médio prazo. Porém, é algo de suma importância, porque se ele for continuar subindo e romper 45 mil, aí sim, eu imagino que a gente vá buscar pelo menos aqui, ó. 52 mil dólares, pelo menos, tá? Então, ó. De 45 para 52 mil dá uns 15%, tá bom? Então, se você está querendo aportar pensando por uma movimentação de semanas, eu acho interessante você entrar apenas após um pump de 45 mil dólares, tá? Agora, às vezes você, tal como o papai que vos fala, day trader ou scalper ou coisa do tipo, aí você pode ver em tempos gráficos menores, em times frames menores, possibilidades de entradas mais interessantes, que é o que a gente vai ver agora, tá? Gráfico de uma hora aqui, ó. Conforme havia dito, a gente aqui fez um ombro-cabeça-ombro invertido também aqui no fundo, ó. A gente conseguiria ver tranquilamente. E, cara, na boa, hein? Eu achei que o mercado iria subir até mais ou menos 40 mil dólares, mas não, ele veio com tudo mesmo, cara. Foi pra cima, foi com força, ó. Se a gente medir aqui a cabeça e projetar essa cabeça acima da neckline, você vê que também tinha alvo pra 42 mil dólares. E, no entanto, o Bitcoin não quis saber, não. Ele rompeu tudo, foi com força, cara. Rompeu tudo que é média móvel exponencial aí que estava atrapalhando essa guinada do preço, tá? Foi forte mesmo, cara. O Bitcoin foi com tudo pra cima e realmente mostrou que estava com força mesmo. Estava querendo ir pra cima, cara. Não quis ficar abaixo, não. Falando, não, 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 não. Vamos pra cima, vamos com tudo. Ó. Largou pra trás. Fui pra uma de 610 períodos. EMA de 34. EMA de 50. EMA de 72. EMA de 200 períodos, tá? Tão importante quanto tudo isso é o fato de que essas EMAs estão cruzando na ordem que elas deveriam ficar. Ou seja, você vê a EMA de 34 acima da de 50. A de 50 acima da de 72 períodos. A de 72 períodos acima da de 200 períodos. O que é extremamente positivo para o preço, tá? As médias estão alinhadas de forma o quê? É... Crescente, né? Da menor para maior, né? O que é ótimo pro preço. É ótimo isso daí. Tá? Que se continuar assim, muito provavelmente iremos para cima, tá? Porém, creio que não antes de fazer o quê? Essa correção que eu já vi estudado no gráfico, ó. Então eu falei, pode dar um pump aqui. E aí a gente vai esperar o quê? Um pullback. Este pullback não pode perder essa LTB. Que LTB? LTB que vem lá de trás, ó. LTB que vem aqui, ó. Tá? A LTB que vem aqui dos 45 mil dólares, né? Lá do dia 10 de fevereiro. É o último pump relevante. A última alta relevante do Bitcoin, tá? Então assim, a gente vem respeitando essa LTB e agora ele rompeu uma vez mais. Não pode fazer o tibum que ele fez aqui, hein? O que é que é o tibum? Ó, pump, segura lá em cima, derrete e volta para baixo da LTB. Não pode fazer isso, tá? Não pode fazer isso. Beleza? Não pode. Ele tem que vir, dar esse pump, romper a LTB tal como ele rompeu aqui. E na próxima correção, independentemente para onde ele vai corrigir. Ele não pode se manter abaixo da LTB. Tá bom? Então se o Bitcoin for corrigir a partir de agora, começar uma correção a partir de agora, ele tem que travar justamente aqui, cara. Por volta dos 39.500 dólares aí. Abaixo disso a situação fica complicada realmente. Tá bom? Dito isso... Ó, uma correção que seria bem-vinda seria, por exemplo, 39.820. Podendo vir até 39.000, tá? Alvos importantes. Golden Ratio aqui de Fibonacci. Caso segure aqui, pode dar entrada, pode dar compra. Beleza? Movimento extremamente importante, mas extremamente importante que o Bitcoin fez. Perfeito, lindo, bom que fez isso. Bacana que fez isso, cara. Que ótimo que fez isso, né? Vamos ver agora como é que ele vai se comportar. É, lembrando, cara, agora, claro, muito provavelmente deve vir correção, ó. Você vê que ele tá mega esticado no índice de força relativa, não é? Olha, tá mega esticado no índice de força relativa, começou a cair. E pior do que isso, né, cara? A gente vê o quê? Divergências bearish aqui, né? Olha, a gente tem aqui topos crescentes, enquanto aqui no índice de força relativa nós temos topos decrescentes, cara. Então, assim, tá extremamente arriscado você comprar agora, né? Tem uma chance muito grande dele cair agora, dele fazer uma correção. Que seja uma correção pra pegar aqui a ema de 34 e depois explodir pra cima de novo. Pode acontecer isso? Pode. Vai ser uma barra elefante, né, cara? Um candle barra elefante. Vem, não pump aqui, derrete um pouco e depois volta a subir, né? Pode acontecer algo desse tipo aqui. Mas, alguma correção ele vai fazer. Que seja uma correção aí de 1, 2%, mas alguma coisa ele vai fazer, ó. Por exemplo, se for corrigir isso daqui que ele tá agora, ele pode corrigir 1,5%, 1,7% até a ema de 34, trava, alinhamento de 34, ganha a força compradora ali, ó. E to the moon. To the moon, assim, né? Vai pra uma onda 3 aí, visando ovos maiores, né? Quem sabe 50 mil dólares. Quem sabe? Quem sabe? Tá bom? Então é isso aí. M15, cara. M15, hein? Esse gráfico aqui serviu de capa no vídeo de ontem. Vai servir de capa no vídeo de hoje também, cara. Por quê? Porque, cara, eu falei, olha, analisando em tempo gráfico menor, a gente vai ter aqui o quê? Um canal de referência da baixa. Aqui a gente tem zona neutra. Se ele conseguir romper 39.500 dólares, cara, a gente muito provavelmente vai pegar esses alvos. E o que que ele fez? Ele deu o pump. Travou aqui. Começou a lateralizar. E agora pode haver uma correção. Essa correção, por exemplo, poderia haver até 40 mil. Segura aqui e depois ele volta a subir pra vir pegar os alvos aí acima, né? Buscando aí, quem sabe, um segundo canal, perdão, uma segunda sequência, né? Segundo ciclo aqui do FIMATE, né? Aqui do nosso desenho de FIMATE aqui. Por quê? Porque, cara, quando a gente rompe uma zona neutra, a gente logo traça o quê? Dois canais pra cima como sendo o fim do primeiro ciclo. Isso daqui é subciclo, isso daqui é ciclo, né? E se a gente conseguir romper o ciclo, a tendência é que ele venha pegar o quê? Mais dois canais pra cima, tendo como subciclo aqui essa parte dos 43.388 e coisa do tipo, tá? Então, muito provavelmente, cara, a gente vai ver o quê? De fato, quando ele termina o primeiro ciclo, a tendência é que ele consiga ir um pouquinho além do primeiro ciclo. Isso daí é fato, né? É meio praxe do mercado acontecer. Mas depois, a tendência é o quê? Que ele dê uma leve corrigida, né? Que ele dê aquela levinha corrigida e depois ele ganha força aí pra vir continuar subindo, vir aí pros próximos ciclos. Eu vejo aqui, por exemplo, no M15. Muito provavelmente ele deve vir testar aí a EMA 200 períodos, quem sabe, né? Conforme ele for corrigindo, a EMA 200 períodos vem e encontra aqui com o preço e serve de suporte. Pode ser que a EMA de 610 períodos sirva de suporte. Pode ser N coisas. Aí ele segura aqui e dá o seu pumpzinho aí, levando o mercado pra cima. Lembrando, tá acima de médias móveis importantes, tá acima de 90 moco, tá acima de regiões importantíssimas do VPVR, né? Que nem, por exemplo, aqui, ó. 39 mil dólares é uma região que vai ter suporte por isso. Repito, importante que ele não perca essa região. Não apenas por ser reteste de LTB, esse reteste que eu tô falando aqui com vocês, tá? Não apenas por ser, cadê? Esse reteste de LTB aqui nos 39 mil, não apenas por isso não, cara. É porque também tem bastante suporte de VPVR, ponto de controle tá aqui. EMA, perdão, médias móveis exponenciais importantíssimas estão nessa região. Estão acima, né? Pouco acima dessa região, que deve segurar o preço até ali. Então, tem tudo isso. Beleza? Beleza. Então, por esse vídeo é isso, tá, pessoal? Pedindo, claro, o seu like. Se inscreva no canal se tá inscrito, verifique a inscrição. Ativa sininho. Se inscreva, né? Já pedi pra inscrever, né? Verifique a inscrição também. Siga a gente nas redes sociais. Tudo aqui embaixo, todos os links aqui embaixo. Que a gente fazia perto do Grupo VIP. Também tem todos os links do Grupo VIP aqui embaixo. E, cara, por esse vídeo é isso. Olha, eu falei de live, amanhã não vai. Eu vou ter compromisso amanhã, tá? Na sexta também. Mas sexta, como eu posso, em tese, dormir até um pouco mais tarde. Quem sabe rola live na sexta. Senão, infelizmente, vai seguindo o vídeo gravado assim mesmo, né? Paciência também, tá? Não vou... Galera, eu gosto muito de vir aqui gravar o vídeo, mas não vou ficar me sacrificando quando eu não tiver tempo. Eu gosto de gravar live quando eu tiver muito tempo pra isso, pra poder conversar com a galera. Eu gosto da interação que a gente tem. Mas, assim, também quando o mar não tá pra peixe, quando eu tô com os meus compromissos, eu não vou ficar me sacrificando por isso, tá? Então, por enquanto, vai ser vídeo gravado mesmo, beleza? Quando for possível, a gente retoma lives aí, tá? Por esse vídeo é isso. Falou, fui, adios, quase. Ferrei o vídeo aqui. Falou, fui, adios. Tchau, tchau, até mais. Tchau, tchau.